Sou professora universitária, sou da GANDA, Benguela e eu acho que está na hora de as mulheres continuarem a fazer o trabalho a nível não só interno, a nível da Lima, a organização feminina da UNITA, como também a nível do país, ou seja, nós somos mulheres, somos uma organização partidária, somos o braço feminino da UNITA, mas a nossa missão não se escolta a nível interno. Nós vamos fazer um trabalho de acordo, aproveitamento e continuação daquilo que já se fez, nós também vamos partir para novos desafios, porque nós sabemos que o país tem tido cada vez mais novos desafios que nos vão levar, portanto, à vitória de 2027, nomeadamente. Completamente, o que é que traz como novidade linhas de força para a sua candidatura? Minha esforça para a minha candidatura, eu acho que as mulheres hoje em dia não se podem manter apenas como adjutoras, digamos assim, ou como responsáveis ou como donas de casa. Portanto, as mulheres têm que, além daquilo que elas sabem fazer, as mulheres têm que saber, portanto, desenvolver as suas valências, as mulheres têm que, além de cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, as mulheres têm que se abrir um pouco mais e também participar em tudo que é necessário para desenvolver o país. Nós tivemos uma guerra devastadora, uma guerra que durou décadas, portanto, nós somos produto de certa forma desta guerra. Nós passamos esta guerra, somos uma geração que deixou consequências, ou melhor, esta guerra deixou consequências não só para a nossa geração, mas também para as gerações que foram, que são, que criamos a nós. Agora o que nós queremos transmitir para as novas gerações é uma esperança diferente, é uma força que não só nós temos, mas também queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Aliás, hoje em dia, a juventude que é, digamos assim, que está com os partidos políticos, é a juventude que não viveu a guerra, não viveu a guerra, mas é a juventude que percebe a trajetória histórica, não só dos partidos políticos em termos de nacionalistas, em termos de nacionalismo, mas também querem sempre fazer um pouco mais para o país que se desenvolva, que seja um país que transmita, não apenas a esperança, mas que traga, portanto, muitos resultados positivos para esta população que já nos está surgindo, está bastante. Muito obrigada. Por favor, a terceira candidata. Obrigada. 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 Obrigada.